Ele vive e reina para sempre e o Senhor, nosso Deus, e é bom quando a gente também, de repente, a gente canta alguns domingos seguidos, melhora, não é? A gente chega aí, a gente daqui a pouco, não é? Yes, I know that, mas aí eu sei que sim, claro que sim, mas quero dizer que é bom que a gente vai memorizando e é bom colocar estas... É muito importante atendermos à letra do que cantamos, quando nós cantamos porque Ele vive, por certo, que o nosso coração se alegra, não é? A nossa esperança está na ressurreição de Jesus, amém? O texto de hoje, irmãos, é sobre Israel e o Romanos 11, versículos 11 a 32, talvez é o texto mais difícil de toda a carta aos Romanos. E, por certo, talvez nesta manhã, eu sei que eu já preguei neste capítulo antes, mas talvez é o texto mais difícil como eu preguei. E eu peço a atenção dos irmãos. Tem muito texto para ler hoje também, tem outro texto de Mateus que eu queria ler também. Eu vou tentar abreviar e resumir e o que eu estava a pensar fazer, amados irmãos, é se ficar no final do culto alguma dúvida, nós podemos tirar uma quarta-feira. Está bem, Presbito? Nós tiramos uma quarta-feira para esclarecer se ficar alguma dúvida da mensagem de hoje. Amém? De repente, o texto, você vai ver um texto um pouco difícil de você ficar com dúvida, você escreve aí, toma nota, manda para mim e depois eu e o Presbito decidimos. E podemos marcar um estudo bíblico numa quarta-feira para esclarecer algumas dúvidas que surjam da mensagem de hoje. Está bem assim, irmãos? Amém? Vamos então para a palavra do Senhor, Romanos 11, versículos 11 a 32. Irmão, que encontrar, à medida que encontrar, fique de pé para lermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Que ela possa ser vida para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Começo todos acharam? Todos acharam. Amém? Romanos 11, versículos 11 a 32, diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a você, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a reconciliação deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação serão vida dentre os mortos. Se é paz a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz, da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles porém foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considera a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Veste que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado em uma oliveira brava, por natureza e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. Para que não se tornem presunçosos, Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá-se-á um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto a eles são, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Oremos, Pai, em nome de Jesus te pedimos graça e misericórdia na exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos para lá e ficar sentados. Amém. O texto é bem longo. Amém. Para resumir o texto e tornar mais fácil, o devocional de hoje e de ontem era precisamente sobre a mensagem de hoje. Se você não leu depois, você pode ler em casa, que vai ajudar os pontos principais da mensagem de hoje. Estão nesses dois devocionais. Amém. Para tornar o assunto mais acessível. Normalmente nós tiramos aqui deste texto qual é o futuro para Israel. O que é que aconteceu com Israel? Qual é a promessa a Deus com Israel? E tem havido muito desentendimento ao longo dos tempos e má interpretação deste texto, tirando partes do texto. Tiram parte do texto, assumem, na segunda parte você leu, diz aí o texto, todo Israel será salvo. Aí você olha esse versículo e pensa que Deus tem um segundo plano para Israel e um dia todo o povo judeu vai ser salvo. Tem gente que interpreta assim porque tiraram o texto, o versículo do contexto. Outro problema é com o versículo 11, também tirado do contexto da Anisto, que você já deve ter ouvido várias vezes. Você só é salvo hoje porque os judeus rejeitaram. Então se os judeus não têm rejeitado, você hoje não tinha acesso à salvação. Você não podia ser salvo. Você já deve ter ouvido isto também em algum lugar. Claro que são dois pontos tirados completamente fora do contexto para afirmar tal coisa. Qual é o problema do segundo? É pensar que a salvação é levar à ideia de uma salvação generalizada. Todos serão salvos, não importa o quê, todos serão salvos. No caso aqui, o povo judeu, todos. Não importa porque eles vão ser salvos. Claramente não pode ser assim. É pelo arrependimento e fé, e fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo judeu que não creu em Jesus e que já partiu para a eternidade, ele partiu para uma eternidade perdida. Não pode ter partido para uma eternidade salva. E porquê é que seria diferente para a frente? De forma alguma. A outra questão aqui, no versículo 11, é pensar que Deus teve que inventar um plano B. Deus tem um plano de salvação para os judeus. Aí os judeus rejeitaram e Deus disse, O que é que eu faço agora com o sacrifício do meu filho? O que é que eu faço com o sangue de Jesus? Ah, já sei. Posso salvar uns gentiositos aí por aí? Ainda bem que você calhou neles, não? Não pode ser, por não? Está fora. Porque Deus está soberano. Nós estamos a estudar os atributos de Deus e, precisamente, nós estudamos a supremacia de Deus esta quarta. E, pá, na próxima quarta é soberania. Não podia ser melhor, não é? Entre uma coisa e outra, o que é que fica? Deus está no controle de todas as coisas, sabe todas as coisas e faz tudo conforme o seu poder. Você nunca vai surpreender a Deus. Você não surpreendeu a Deus esta manhã por ter vindo aqui e você nem surpreendeu a Deus com a roupa que você escolheu. E, se calhar, você experimentou umas três, não é? E, mamãe, se você não surpreendeu a Deus, você surpreendeu a si, Deus já sabia como é que você viria, porque Deus está no controle e Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Tirando estes, partindo destes dois princípios, eu queria ler com os irmãos um texto de Mateus que vocês conhecem muito bem. Normalmente, eu deixo o texto auxiliar para o final. Por favor, abra a palavra do Senhor em Mateus 21, versículos 33 a 46. Amém? 21, 33 a 46. A parábola dos lavradores maus. Você conhece bem esta parábola? Ela é muito simples. Precisamente o devocional de ontem. Ela é muito simples. Ela é bem clara. Agora, Jesus apresentou e explicou nesta parábola o que é que passa entre os judeus e os gentios. Versículo 33 diz assim. Ouçam esta parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a uns lavradores e foi fazer uma viagem. A próxima antes da época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe pertencia. Os lavradores agarraram. Até aqui tudo bem, amém, irmãos? O lavrador... Deixa-me explicar aqui, muito rápido. A parábola, a história que Jesus contou, havia um proprietário, um homem rico, e ele construiu uma vinha, pôs um lagar, pôs uma cerca à volta, arrendou, pôs lá uns lavradores para cuidar da vinha. Aí, na hora certa, mandou os seus servos. Ó, vai lá recolher o fruto. É dele, não o dinheiro. Vai lá recolher o resultado. O que é que os lavradores fizeram? Deviam ver o que é que eles deviam ter feito. Entregue, não é? É teu. Se o senhor já te cultivou, cuidou, está aqui. Está certo, amém? Amém, irmãos? Estou sem peitos. O que é que aconteceu? Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancar e a outro matar e apedrejaram o terceiro. Ai, que coisa ridícula. Ele era o dono da vinha. Ele tinha direito sobre as coisas. Eles apedrejaram os emissários, apedrejaram aqueles que foram enviados. Então enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores trataram da mesma forma. Aí o proprietário-se vão mandar mais. Maior número. Mais alguns. Eles suspeitam. O que é que eles fizeram? Fizeram o mesmo. Por último, o lavrador fez o seguinte. Enviou-lhes o seu filho. Versículo 37. Por último enviou-lhes o seu filho. E disse assim, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros. E este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Ai, que loucura. Aí o povo, os lavradores lá, pegaram o filho, mataram o filho para ficar com a herança. Que gente louca. Mas quando os lavradores viram o filho, já falei, avançando. Assim que eles vão a carregar, avançaram para fora da vinha e o mataram. Fora da vinha. Note que interessante. Fora da vinha. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Está Jesus a questionar, precisamente, os judeus. O que é que aquele dono da vinha deve fazer? O que é que ele devia fazer àqueles lavradores quando ele voltar? E eles responderam. Matará de modo horrível esses perversos. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Acabou a resposta, não é? Está certo. O que é que o dono da vinha vai fazer? Ele vai castigar, ele vai matar aqueles lavradores, ele vai dar a outros. Que possam tomar conta, que possam fazer, dar o resultado, o fruto. Está certo? Jesus, então, lhes disse. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? Vocês nunca ouviram falar nesta história? Jesus disse aos judeus, não é? Vocês nunca ouviram isto? Isto é novo para vocês? Vocês não ouviram isto já em algum lugar? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra anguara. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus continuou e disse, portanto, eu lhes digo, versículo 43, que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O que é que Jesus disse? Olha, o reino de Deus que foi entregue a vós vai ser tirado. Porquê é que vocês fizeram? E eu mandei os mensageiros, os profetas. Vocês mataram uns, apedrejaram outros, rejeitaram-no. A palavra não se arrependeram, não voltaram para mim. Depois ele, o labrador, o proprietário, que é Deus, do reino, que é representado pela vinha, enviou o filho. O que é que eles fizeram? Eles tiraram-o para fora e mataram-o. Lembra? Jesus foi morto fora da cidade. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Jesus falou isto tudo antes de acontecer. Estou certo? Percebe porquê que Deus não fez um plano B? Porque Jesus já tinha falado isto tudo e já vinha sendo profetizado. E Jesus fala do antigo sabedoria. Vocês não se lembram de já terem lido isto? Vocês nunca leram isto nas Escrituras? Isto é novo para vós. Desde o princípio, meus amados irmãos, você não é para lá no B, para Deus, está? Deus sabia que o povo judeu ia rejeitar. Deus ia usar essa encaradulidade para que Cristo fosse crucificado, para que a salvação chegasse aos gentios, porque o plano de Deus é esse. Foi assim que Deus determinou desde o Antigo Testamento. Você não é o plano B de Deus. Você não é uma coisa que falhou e não é bem, não é? Olha, se os judeus... Eu cheguei a pensar, irmãos, é verdade. Eu cheguei a pensar assim, ainda bem que os judeus rejeitaram, já viu? O que é que a gente pensa quando assim, não é? Quando a gente é criança, não é? E tem assim, dois guloseimas. Imagina, eu imaginava uma criança, duas guloseimas, não é? Uma para mim e para a minha irmã. De repente a minha irmã não quer como as duas, não é? Ainda bem que ela não quis. É a ideia que a gente tem. Sem pensar, lamentavelmente a gente tira esse contexto do tema. Não é o contexto disso. Desde lá no início, Deus já tinha determinado assim, Deus tinha falado pelos profetas que ia ser assim. E agora, Deus diz, o reino de Deus será tirado e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Quem é esse povo? A igreja composta de judeus e gentios. Mas que claramente hoje é maioritariamente gentios, não é, irmãos? Mas é um povo. O que é que esse povo tem que fazer, irmãos? Dar fruto. Qual é a razão que foi retirado dos judeus? Porque não deu fruto. Qual é a função da igreja de Cristo Jesus? Dar fruto. O que é que marca você se é salvo ou não? O fruto que você dá. A forma como você vive. Se você vive em santidade, se você vive para a glória de Deus, se você obedece ao Senhor. É o fruto. O que o dono da vinha quer. A vinha é a mesma. Você percebe que ele não mudou a vinha, nem mudou a localização da vinha. A vinha é a mesma. O reino de Deus que continua sendo implementado na terra hoje, do qual o Senhor Jesus Cristo é rei e senhor. Ela veio desde o tempo antigo. Ela veio pelo povo judeu. Ela veio até Cristo. E em Cristo ela se tornou acessível a todo aquele que pela fé é chegar a ele. Mas esse não é um plano novo. É o plano que já vinha acontecendo por Cabrão pela fé. Moisés pela fé. E todos esses pela fé que estão lá em Hebreus 11. Só que esses eram judeus e hoje têm gentios. E já na época tinham alguns prosélitos e alguns gentios e outros que se juntavam. Porque Deus desde o início sempre fez assim. Ele sempre determinou assim. O reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que dê frutos do reino. E esse povo, a igreja de Cristo Jesus, que estará com ele para todo o sempre. Composta dos judeus e gentios. E você é parte dela se você está em Cristo Jesus, se você vive pela fé. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Aquele que tropeçar nela, num outro lugar indica aquele que tropeçar. Aquele que tropeça em Cristo Jesus. Aquele que cair. Aquele que não está em Cristo Jesus. Aquele que cair da rocha que é Cristo. Ele será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair, falando da ira de Deus, será reduzido a pó. Deus nos livre tal coisa. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito de Deus. Eles não eram tão burros assim, não é? Eles só tinham os olhos cegos para entender. Quer que Jesus... Eles só tinham os olhos cegos da fé. Para que pudessem receber. Mas eles entenderam. Ele está a falar de nós. Eles conheciam a Escritura. Nem assim, irmãos, eles conseguiram voltar. O que é que eles decidiram fazer então? O que é que eles tinham a ter feito? Voltar-se, arrepender-se, pedir perdão. Receitar a correção? Não. O que é que eles fizeram? E procuravam o meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões. Obrigado, Tiago. Obrigado. E procuravam o meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Mas ele não era só profeta. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Acho que este texto ajuda-nos a entender. Vamos de volta a Romanos, irmãos. Eu vou tentar resumir. Eu trouxe agora por partes resumidas. Não vou ler. Claro, não vou expor versículo 1 a 1. Eu vou resumir o texto de Romanos. Estendem-me este texto, esta explicação de Jesus, que quanto a mim é fundamental para nós entendermos o contexto de Romanos. Voltamos a Romanos agora. Romanos, nos versículos 11 ao versículo 16. Irmão, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Tome nota. Atenção, se tiver dúvida. Por favor, tome nota. A gente depois poderá tirar um dia para falar sobre isso. Nós encontramos que, porque Israel troupeçou, a salvação chegou aos gentios. Foi isso exatamente que Jesus disse da parábola. Eles haveriam de rejeitar. E Deus, em seu eterno propósito, já tinha o plano de trazer para os gentios. E é isso que eu assim conto do versículo 11 ao versículo 16. O que Paulo coloca neste texto, e a forma que ele coloca neste texto, é o seguinte. E penso no contexto da época. O versículo 11 a 16, resumidamente, é isto que eu vou dizer agora. Pense no contexto da época. Você sempre tem que pegar na palavra do Senhor e deixar no contexto bíblico e no contexto... E sempre tentar perceber o contexto histórico. Segundo plano. Primeiro o plano do contexto bíblico, depois do contexto histórico. Os judeus não gostavam dos gentios. Eles achavam que havia só dois povos no mundo. Era os judeus e o resto do mundo. Que eram os gentios, todos os gentios. Os irmãos, nós fizemos a viagem ali a Lancaster. A maioria da igreja já teve um Lancaster, não é? E tem os amas e os ingleses, não é? Não importa se você é português ou se é brasileiro. Não importa nem que você não saiba falar inglês, nem saiba onde fica a Inglaterra. Até a Marta, não é? Só a Marta lá, mesmo que chegar lá, você pode dizer que é inglesa, não é? O resto não é. E só por um pouquinho. Você chega lá, é todo mundo inglês. E convenhamos, irmãos, que você está nos Estados Unidos, os americanos vieram a América e o resto do mundo, não é? É por isso que eu sou perguntas do género. E Portugal é o onde no Brasil, não é? Porque o americano entendeu a América e o resto do mundo. Os brasileiros gostam tanto disto, não é? Eles gostam disto, não é? Estão todos a rir. Porque eu sei quanto é essa ignorância, não é? Por quê? Porque é a América e o resto do mundo. Penso que o judeu era assim. É até o povo judeu, mas era o resto. Era tudo gentil. Tinha os samaritanos, que era aquela coisa pior ainda, que nem era judeu, nem era gentil. Estamos gostando deles também. Pensem nesse contexto. O que é que Paulo está a dizer assim? A salvação em Cristo, que tinha vindo pelos judeus, chegou agora aos gentios e Paulo tinha o desejo e a esperança de que colocasse um certo ciúme para que eles os levassem a arrepender. O que deveria provocar ciúme entre os israelitas, isso não significa que Deus deixou de salvar os judeus. Mas havia um desejo de Paulo. A ver se eles conseguem entender. Como é que Deus agora escolhe gentios? E você vê no livro de Atos, lembra da história de Atos, quantas vezes deu problema? Aí até com Pedro, Paulo, lembra? Deu aquele problema todo lá com a igreja em Jerusalém, porque começou a ser gentios. Até tinha gentios a falar línguas. Lembra no livro de Atos? E deu aquele problema todo, Paulo só está a advertir e está a explicar. Escuta, é quem dera, ou espero, ou com desejo, ou que Deus use, ou talvez Deus está a usar essa forma para colocar ciúmes. Eles olharem e dizerem, eu quero ser como esses gentios, porque parece que eles estão melhor que nós. E não melhor financeiramente, e não melhor prosperamente, materialmente falando, mas melhor espiritualmente. Lembra que Deus... Ok, muito obrigado. Uau, agora estou com uma voz, não é? É isso que eu te digo, agora dá para falar isso. E nós estamos... Piada foi a falar do contexto, não é? Não vem com o microfone provocar-me, não é? Então, o... Perdi-me, não é? Para colocar um certo ciúme. Lembra que os judeus tinham sido colocados por Deus para mostrar aos povos gentios, aos povos, inclusive pagãos, que Deus era com eles? Hoje isso está na igreja. Hoje estamos nós. Nós estamos nesta terra para mostrar ao povo aí fora que Jesus é Senhor, para glorificar o nome do Senhor, e para eles olharem para nós e dizerem, eu quero que eles tenham. Eu não compreendo, mas eu quero. E a igreja falha hoje, irmãos, nisso. Porque parece que ninguém olha para nós assim. Parece que somos iguais a todo mundo. Os judeus falharam, e eu creio, irmãos, e temo que a igreja hoje esteja falhando muito nessa área. Às vezes é tão difícil de alguém reparar que a gente é crente. Parece que as nossas ideias, parece que não têm valor. Parece que qualquer um pode pegar a ceia do Senhor e fazer uma enxuvalhada aí para uma abertura de espetáculo. Parece que ninguém se queixou, parece que ninguém está aflito. Todo mundo sabe o que estão a falar, não é? As Olimpíadas. Corrível, irmãos. Enxuvalharam o nome de Deus, parece que a gente não é nada, não é ninguém. Parece que o Espírito Santo em nós não habita. Nunca causamos temor em ninguém. Ninguém tem medo de esclarecer o nome de Deus. Como a nossa irmã falou hoje aqui no louvor. Onde está Deus? Parece que todo mundo fica calado. Ah, eu não vou meter em discussões. Não vou falar nada. Apresentamos o reino de Deus. Foi muito boa essa abertura aí, o que traz-se para a mensagem. Que Deus nos ajude, irmãos. É. Exatamente. Versículo 17 a 24, o que é que acontece? Paulo alerta e diz assim, ele começa a dizer assim, só vou ler a parte do versículo 17, olho rapidamente. Perdão, não era o versículo 17, versículo 13 ainda. No versículo 13, Paulo diz assim, estou falando a vocês gentios. Paulo está se dirigindo aos gentios agora. Ele explica do ciúme e agora ele alerta aos gentios, a nós. A posição dos gentios, dos versículos 17 a 24, a posição dos gentios deve ser não se gloriar sobre os judeus. Houve uma época durante a igreja do primeiro século, irmãos, e ainda hoje há uma tendência. Há dois extremos, não é? Há dois extremos. Há aquele extremo daquele... E estou a falar dentro da igreja de Cristo Jesus, da verdadeira igreja, dos salvos. Não estou a falar dos ímpios, estou a falar dos salvos. Há duas tendências. Há uma tendência de olhar para Israel e tudo... Se alguém espirra em Israel, alguém quer encontrar uma explicação bíblica e ver Jesus voltar. Fica todo mundo com o olho posto em Israel. Acontece não sei o quê. Ah, é agora. Ah, aquilo é sinal. Ah, que o povo não lê não sei o quê. Ah, que o povo é abençoado, é que o povo não sei o quê. Um grupo fica só olhando para Israel à espera que aconteça alguma coisa. Uns levam ao ponto, não é? Que é os cristãos messiânicos, que aí então levam o extremo até Chaufar, tocam dentro da igreja, traz a bandeira de Israel para dentro da igreja, traz o candelabro, só não faz sacrifício, não é, de animal. É isso que eu queria ver. Tem Levita agora na igreja, não é? Levita é aquele fenado que fica hoje no chão, não é? Que Levita, Levita. Tem Levita, tem não sei o quê. Não existe Levita hoje, irmão. A legenda Levita não era só cantar. Hoje o Levita canta, não é? O fulano que vem cantar é o Levita. O Levita sacrificava, sujava, limpava o sangue. Era isso que tinha tanta coisa que ele fazia, só vem o canto. Tem um povo aí, irmãos, que faz isso, quer trazer tudo que é judeu para dentro da igreja. Tudo que é do povo de Israel quer trazer para dentro da igreja. Ou seja, faz até dança, coreografia dentro da igreja. Não tem nada disso no Novo Testamento, está tudo errado. Aquela coisada toda. Quer trazer todos aqueles símbolos, não é? Estou com o chofar dentro da igreja. What's that for? Então tem um povo que só olha, fica a olhar para os judeus. Acontece uma coisa lá em Israel, já está a sintonizar, não é? Tem uma guerra em Israel, é o não sei o quê, é a profecia, não sei o quê. Só taca o olho lá. Vamos cá o texto da Figueira, de Turpa ou também, para apontar para isso. Depois tem um outro povo, dentro da igreja, que era muito mais comum no primeiro século do que é hoje, que é aquele povo que achava-se melhor que os judeus. E é aqui que o Paulo trata deles. Que é o gentil que dizia assim, ok, Deus rejeitou a vocês, eu quis a mim, não é? É aquela coisa do filho preferido. Quem é o preferido? Lá em casa tem isso. E todo mundo já percebeu, não é? Que das meninas, a Lilia é preferida, não é? Foi fácil perceber, não foi? Das meninas, das meninas. E a gente farta dizer que não tem, não é? Não tem preferido, mas está sempre a ver. É aquela coisa do filho preferido. Quem é o preferido? Não é? Você pergunta a alguém, você pergunta a alguma criança que tem irmãos, é sempre o outro. Nunca é ele, ele nunca fala que eu sou preferido. Nunca fala. Nunca fala. A menina preferida, não é? Ou ela diz para a brincadeira, diz. Tem certo. Então a gente tem o filho preferido. Então tem gente que olha assim, não é? Tem dois tipos de filho de Deus. Tem os judeus e os gentios. Os gentios são preferidos, porque Deus desprezou os outros e escolheu a nós. Então eles ficavam naquela posição mais elevada. Olhava para os judeus como, ah, a gente está bem melhor que vocês. Então Paulo faz uma parábola aqui. Paulo resolve o problema aqui com a questão daquilo que ele fala do enxerto. E alguns irmãos sabem melhor do que eu o que é enxertar. Eu já fiz isso há muitos anos atrás, irmãos. Mas todo mundo sabe mais ou menos o que é. Não é que aquilo que você pega numa vara, por exemplo, no caso uma videira ou outra planta, e você enxerta, não é? Você põe na velha. Ora, aquele ramo novo, ele vai estar dependente, que é isso que Paulo coloca aqui, dependente da raiz do velho, não é? Porque ele está no velho. E Paulo diz assim, olha, esse ramo que foi enxertado, se Deus cortou o velho, siga o meu raciocínio, está lá no conto, não está no texto, se Deus cortou o velho e jogou fora, o que é que ele fará com o que enxertou? Com o que pôs lá depois? Você foi enxertado lá. Não despreze a raiz, que é a promessa que veio pelo povo. Não despreze o povo judeu. Não os despreze. Não fique a pensar que você é melhor. É o que Paulo está a tratar aqui. Se a raiz é santa, se a seiva é santa, os ramos também são. Os ramos foram cortados por causa da desobediência, da incredulidade, que acontecerá assim, que foi lá enxertado. Nem era parte disto. Paulo coloca o gentil lá em baixo. Foi lá no lugar dele. Porque o gentil está a ficar muito exaltado. Que aplicação tem para nós? Você diz assim, ah, pastor, está muito bonito, mas aqui na igreja não tem nem judeu, nem gentil. Ou só tem gentil. Nem tem nem judeu, a gente nem acha isso. A gente não tem, acha nenhum problema. Até a gente acha que, na verdade, da forma que os Estados Unidos acham que o Israel está certo, e eu não estou a dizer o contrário, irmãos, eu não estou a dizer o contrário, não estou a colocar por aí. Não estou a dizer que não deve ter alguma atenção com o Israel. Não pode dar aquela atenção que é quase uma idolatria. É mesmo uma idolatria. Paulo está a alertar que os gentios não pertenciam, foram exaltados pela fé. Os judeus, sendo o povo escolhido, foram rejeitados pela incredulidade. Quanto mais nós que somos gentios, então temer e considerar a severidade, bondade e misericórdia do Senhor. Paulo alerta, tenha atenção à bondade, misericórdia e severidade do Senhor. O que é que isto tem a ver com nós, que hoje, que aqui na igreja não temos, na prática, judeus e gentios? No mundo temos, e devemos ter cuidado, como já falei, mas na prática. Meu irmão, é que fácil. É quando você começa a ser usado por Deus e acha-se melhor que os outros. Sabe aquela tendência que a gente tem? Aquele pecado da carne que a gente tem, que a gente, o orgulho. Quando alguém é usado por Deus e que no contexto que Paulo está a falar aqui e colocando, indo para a política e depois só vamos ao versículo 25 e 32, colocando pontos práticos aqui é o seguinte. Meu irmão, se Deus está a te usar e se Deus te usar de uma forma poderosa dentro da igreja a servir, seja no que for, na área que for, seja no que for, não deixe o orgulho se mover ao seu coração porque você foi enxertado lá e Deus pode te cortar e jogar fora. E Deus pode falar a outro muito melhor. Não se ache melhor que ninguém. Não pense que é superior só porque Deus te está a usar. Se você, se Deus te está a usar e o facto de Deus te usar colocar ciúme em alguém e cuidado com a palavra ciúme aqui, eu estou a usar a palavra ciúme porque está na Bíblia. Colocar ciúme em alguém no sentido de levar alguém a dizer eu quero ser mais, eu quero servir melhor em humildade. Glória a Deus por isso. Mas que nunca seja porque você fez esse lugar. Nunca chega diante de ninguém e mostra o quão espiritual você é. Tem gente que até o linguajar é esquisito, não dá nem para entender, né? Falam as palavras, né? Eu lembro de uma altura estar numa conferência e estar um irmão atrás de um super espiritual, um grandão. Assim, dois do presbítero machos muito claros, um fortão. E ele dizia aleluia, mas a boca muito aberta. quando o pastor fala uma coisa, eu falava aleluia! Ele falava no mesmo atrás de mim e eu não conseguia ouvir o pastor a falar e eu tive que... Irmão, cala-se a sua espiritualidade. Como era assim um ambiente mais pentecostal, eu devia ter repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Cala a boca! Às vezes tem umas pessoas que acham que é isso, irmãos. E vocês dizem assim, ah, isso é um exagero, né? Meus amados irmãos, é alguma coisa que o seu coração pode ser inclinado. Você começa a subir, palmadinha nas costas, você começa a subir, não, começa a servir, e depois começa a subir na sua cabeça. Começa a achar que você está lá. Mas não esqueça que você está servindo na igreja. O Senhor da igreja, o proprietário da igreja não é você, é o Senhor Jesus Cristo. Contudo, meu amado irmão, se tem alguém servindo e isso está levando outros a seguir o exemplo ou a serem motivados ou a serem impulsionados por aquilo, glória a Deus! mas a nossa tendência, meus amados irmãos, natural, humana, não é assim, é de ficar a apontar, é de ficar a olhar, é de criticar, é, irmãos, a crítica é um problema dentro da igreja. Paulo alerta isso nas cartas todas, falatório. Meus irmãos, que o nosso serviço não seja para isso, mas que humildemente, diante do Senhor, apresentemos um serviço a Deus. os gentios estavam a ficar insobrevecidos, exaltados, começaram a desprezar os judeus, a considerar de segundo plano, enquanto tanto tempo os judeus fizeram isso com os gentios, agora os gentios estão fazendo isto com os judeus. E nós, meus amados irmãos, temos tanta tendência a sermos assim. Versículo 25 a 32, Paulo apresenta aqui um assunto muito interessante, e ele diz assim, ele fala sobre a misericórdia de Deus, é sobre os salvos judeus ou gentios. Meu irmão, irmão, entenda isso. É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A gente não merecia a salvação. Judeu não merecia a salvação, gentio não merecia a salvação, ninguém merecia, você não merece. Nós não merecemos. É por misericórdia, é Deus ter olhado por nós com olhos de misericórdia, ter olhado por nós e o seu desejo para connosco foi trazer-nos à salvação. portanto, meus amados irmãos, não tem ninguém melhor que ninguém no reino dos céus, não há ninguém que se possa considerar superior de forma alguma. É por isso que, meus amados irmãos, nós não ganhamos pontos na salvação. Às vezes a gente fala com gente que acha que é assim. Às vezes até dentro do meio daqueles que deviam, até dos cristãos, coloca, parece que está a ganhar pontos para a salvação, parece que é a sumar pontos. Ah, eu fiz isto, eu fiz aquilo, às vezes eu coloco um currículo. Acha-se muito importante até a forma como nós dizemos servo. Às vezes tem um falano, chega e diz assim, eu estou servo do Senhor e a forma que a gente diz servo não é no entendimento de servir, é o servo é aquele que serve, é aquele que voluntariamente se entrega, é aquele que obedece. a palavra nas Escrituras é muito diferente do que nós achamos hoje. O endurecimento de Israel não significa que não há salvação para eles, tampouco. E Paulo fala sobre isso muito claramente entre os versículos 25 a 32. Não significa que os reita porque Deus tirou deles o reino e entregou aos gentios que é a igreja, aos gentios aqui é a igreja, não é todos gentios, é a igreja, os salvos. Entenda isso, por favor. Não significa que o judeu não pode ser salvo hoje. Ele não pode ser salvo pela obediência da lei porque ele nunca pôde. Num certo sentido, meus amados irmãos, nada mudou para os judeus. Eles nunca puderam ser salvos pela obediência da lei. Puderam? É claro que não. Porque ninguém obedeceu. Palavra de Jesus que não teve nenhum. Os judeus hoje não podem ser salvos pela obediência da lei, por eles mesmos, em sua força, eles podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo que os leva a obedecer a lei, mas isso é que tal e qual você não tem diferença. Não há diferença entre os judeus gentios. Tem um texto também em Romário, acho que não tenho erro, que diz, acho que a gente vai chegar lá, que diz que Deus quebrou a parede de separação que havia no meio entre os judeus gentios, irmãos. E dos dois fez um povo. A igreja. Os que estão na igreja e lamentavelmente aqueles que nunca aderiram e que não vão aderir à igreja, eles estão perdidos em seus pecados, lamentavelmente, tristemente. o enderecimento de Israel não significa que não há salvação para eles. Claro que há. Muitos serão salvos, muitos serão salvos. Paulo deseja que seja pelo entendimento de Deus ver o que está a acontecer com o povo de Deus, a igreja. Nós temos esta responsabilidade, nós temos a responsabilidade dentro de Deus de mostrar que Jesus está entre nós, que Cristo é o Senhor. Paulo chega a dizer nesse contexto que Deus não esqueceu e que existe ainda uma promessa em Cristo e ele acredita que muitos judeus serão salvos ainda. E nós temos assistido e visto os judeus sendo salvos. E outra vez, não estou a falar daqueles que inventam e que fazem aquela mistura e colocam essas confusões todas, mas gente, judeus que venham a Cristo, os dos rendidos e reconhecem que Jesus é o Senhor e reconhecem o Evangelho. Deus não esqueceu, existe uma promessa em Cristo. E Paulo alerta e terminam do texto e ele diz para não nos esquecermos que todos, todos, judeus e gentios foram desobedientes, todos, sem exceção. Você foi tão desobediente quanto o judeu foi. Você é desobediente ao Senhor. Todos foram. Paulo encerra debaixo da mesma, da mesma condenação. Todos mereciam ser condenados. Mas depois ele lembra que Deus exerce misericórdia com todos os que serão salvos. e é por isso que você está aqui esta manhã. Não é porque o judeu rejeitou e você apanhou assim os restos. Não é porque o judeu não quis e porque ele não quis e então Deus ah, agora vou ter que fazer alguma coisa com isto. Deus é o seu plano eterno, sim, é um plano para o seu reino e você era parte desse plano ainda antes da fundação do mundo. Sim, Deus entregou ao judeu para que o judeu pudesse e por ele veio Cristo e nada tira isso de Deus. anos atrás irmãos eu trabalhei numa pizzaria judaica em Tinec nunca mais esqueço e eu não sei porque as pessoas achavam que eu era judeu talvez da aparência não faço ideia e aí falavam para mim em hebreu falavam para mim em hebreu aqueles que chegavam falavam hebraico falavam para mim em hebraico quem deram saber hebraico podia ler o texto original não posso não sei nada quase nada de hebraico não sei nada aliás de hebraico eu consulto coisas em hebraico eu não sei de hebraico aí a pessoa falou para mim lembro de uma senhora que entrou uma vez falou para mim e ela pediu aquilo tudo lá em hebraico eu disse sorry eu nem eu mal falava inglês tinha chegado aqui há meses eu mal falava inglês que a gente pensa chega a este país pensa que fala inglês que a gente aprende inglês na escola mas inglês da Inglaterra não dá certo chega aqui não tem whatsapp não tem nada disso não o whatsapp para o aplicativo ei whatsapp não tem a gente aprendeu aquilo tudo chega aqui com dificuldade já com dificuldade com inglês ela fala para mim hebraico está certo e eu disse assim english please e ela disse oh tu não falas tu não falas e ela falava-me inglês tu não falas hebraico e eu disse não e ela disse tu não és judeu e eu disse eu os usava aqui naquele não era um super autodox era aquele meio que eu só equipar e eu disse não eu disse mas eu gostaria gostaria e ela disse assim a sério porquê e eu disse tu não vais gostar e agora você tem que entender eu estou a servir ela é cliente o dono da pizzaria era judeu mas fechava na páscoa vendia na páscoa a loja ao rabi sabia porque eles não podem ter farinha na casa então eles não podem ter então ao invés de tirar toda a farinha da casa imagina tirar a farinha de uma padaria ou de uma toda é isso que diz não tem o testamento então para tirar toda a farinha da pizzaria imagina então eles vendiam por um dólar parece que comprava depois do Pé Sober tem umas coisas assim e aí a gente tinha férias no Pé Sober a gente tinha férias ninguém trabalhava não era pago também mas ninguém ia não tinha férias mas era férias não pagas mas tudo bem e aí a senhora disse assim para mim a senhora disse assim para mim ah é mas porquê e eu disse tu não vais gostar e ela disse não podes dizer é que tu não vais gostar da minha questão do que eu vou dizer aí ela insistiu e eu disse porque Jesus era judeu ela pegou na comida e foi embora pagou mas nunca mais falou para mim nem hebraico nem inglês nem português nem nada ela não gostou mas essa é a realidade irmãos Jesus era do povo judeu não rejeite isso não apaga a história não se ache melhor mas também não se ache melhor do que o seu irmão que está aqui na igreja porque você aqui não tem judeu assim que você tem que respeitar o judeu lá aquele que é salvo em Cristo Jesus é seu irmão em Cristo você também tem que respeitar o seu irmão dentro da igreja tratar cordialmente ajudar e se no seu coração vier um sentimento mal contra um irmão arrependa-se peça perdão a Deus e reconcilia-se com o seu irmão e se o seu coração vier um desejo de ser mais com o seu irmão que arrependa-se um irmão que é realmente verdadeiramente mais espiritual verdadeiramente serve o Senhor melhor verdadeiramente é um exemplo deseja ser como ele ora ao Senhor que o conduza a ser assim não deixe que esse sentimento se torne em rivalidade em amargura antes pelo contrário aprenda com ele caminhe com ele cresça com o seu irmão não é por isso que nós estamos aqui qual é o objetivo eu vou terminar com isto eu sabia que a mensagem era longa eu vou terminar agora mesmo meus amados irmãos qual é a esperança do salvo quando ele aceita Jesus o que é que você canta hoje Rosana o que é que você canta hoje porque ele vive pode crer no amanhã qual é a sua esperança ser Jesus Cristo é a ressurreição é estar com Cristo para sempre por que é que você não foi ainda por que é que você quando é salvo não vai logo eu vou perguntar eu tenho a resposta irmão por que é que você quando é salvo não vai logo agora piada aqui à parte os calvinistas gostariam disso que era uma vez salvo salvo para sempre morreu aceitou Cristo recebeu Cristo do coração morreu foi para o céu uma vez salvo salvo para sempre nem tinha hipótese perder nem havia mais confusão com arminiano e calvinista não havia mais confusão já me foi de uma vez por que é que você não foi logo você diz assim é que eu tinha umas coisas para fazer aqui na terra alguma coisa que Deus não podia fazer você está aqui porque Deus não tinha jeito precisou poder ficar aqui não Deus te está dando oportunidade hoje de viver uma vida que o glorifica de ser parte do reino é uma oportunidade você acordou é uma oportunidade você pode se mexer diz o irmão José Pata agora não sei se a Helena diz mas diz se acordar com os pezinhos a bolir já é bom desde que ele acordasse agora só um é que bula já há muitos anos bolir é mexer num português arcaico antigo muito antigo e ele dizia se ele acordasse os pezinhos a bolir já há muitos anos que só um é que bula o outro já não bula há muitos anos você sabe está paralisado bom há meus amados irmãos Deus te está dando oportunidade hoje de viver para a glória dele viver para a glória do Senhor ser parte deste reino você que nem era povo você que foi trazido para ser povo que foi insertado no povo viva para Deus viva para a glória de Deus alegre-se o Senhor e caminhe em frente seja o melhor crente hoje amanhã o melhor crente que hoje e assim até o fim da sua vida olha a oportunidade que Deus nos está dando isso é um texto não é riquíssimo irmãos quantas vezes você já ouviu este texto eu falo isso sinceramente quanto vezes você já ouviu este texto é mal interpretado só porque a gente não atende ao contexto o texto é muito mais glorioso e muito mais belo do que o que a gente pinta passe-me a não irmãos nós vamos terminar o capítulo 11 com um hino de louvor a Deus do versículo 33 ao versículo 36 Paulo expõe-me da maneira mais gloriosa e bela ele canta um hino eu imagino Paulo escrevendo molha a pena escreve inspirado pelo Espírito Santo acaba de expor isto e tem mais nada a fazer a não ser louvar a Deus e diz assim oh profundidade da riqueza e o resto falamos para a semana fico de pé vamos orar ao Senhor amém louvamos o teu nome Senhor dos céus e da terra porque grandioso e maravilhoso é o Senhor e nesta manhã Pai pela tua palavra nós somos tão gratos obrigado Senhor porque nos tens enxertado na videira obrigado Senhor porque nós não éramos povo mas no teu plano tu determinaste que fôssemos agora Senhor que nos dás a oportunidade de sermos parte do teu reino parte da igreja leva-nos a viver para ti a ti Senhor bendizemos e adoramos no nome de Jesus amém ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para tudo sempre e todos dizem amém não pode ficar sentado amém 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 Obrigado.